Bom dia minha gente, Domingão de Páscoa aqui Graças a Deus, olha aqui O povo tá todo aí, deu pra focar Estamos todos em casa aqui, trancafiados dentro de casa Que coisa boa, né? Só Jesus pra nos dar vitória Estamos no chimarrãozinho, eu e minha virtuosa Que ela tá fazendo lá o nosso almoço E nós estamos aí, né gente? Comemorando a ressurreição do nosso Cristo Salvador Estamos na tarde aqui, depois do almoço, né? Nós temos um costume aqui em casa, gente Não sei se vocês sabem Que é de tomar um cafezinho Então, olha lá, nossas plaquinhas do café Nosso cantinho do café que a virtuosa já mostrou pra vocês Então agora eu vou passar um cafezinho pra nós E hoje talvez nesse vídeo aqui, gente Eu vou editar uma live que eu fiz lá na igreja Que algumas das inscritas aí pediram pra mim postar no canal E eu vou editar hoje E vou mandar pra vocês hoje Porque hoje é um dia muito especial E hoje tá bem apropriado Que é uma mensagem bem atual Que vai tocar no nosso coração, tá bom? Então hoje eu acho que nesse vlog aqui mesmo Eu vou tá mostrando pra vocês É uns 10 minutinhos, eu acho Menos, talvez Eu vou editar pra não ficar muito fadigante pra vocês Pra vocês receberem uma palavra De ânimo Pra vossa vida, tá bom? Então tá, gente Agora eu vou passar um cafezinho aqui Eu escolho Ela não quer ver Não sei por quê Porque é só de Poderoso Chefão Tu é péssimo em programação É que eu gosto de ver filme de família, né? O chefe da família Não, não tem Não, nós também gostamos de ver filme de família Tu gosta de ver filme estilo... Máfia Máfia Máfia, isso Máfia O Poderoso Chefão, gente Ele tem várias, várias coisas Que um homem tem que ter na sua família Cuidar bem da sua família Não, deve ser Deixar a família sempre em primeiro lugar Diante de todas as coisas Ele só era chefe de uma marca Ele só era chefe de uma marca É, ele só era chefe de uma marca Mas é básica, né? É, gente Olha que básico, né? Eu gosto de algumas Eu gosto de algumas De algumas características dele Não de ser mafioso, né? Mas algumas características que ele tem Concernente à família, né? Então Vou passar um cafezinho aqui pra nós tomar Então, gente, tá bom? Todos sabem que a Páscoa simboliza A ressurreição de Jesus de Nazaré, né? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Cremos nisso Cremos nisso Cremos na ação Sobrenatural Das mãos poderosas Do nosso Deus Muito bem, irmãos Está conosco Evangelista Irmão Ricardo Essa noite E ele vai estar Nos trazendo também Uma palavra de Deus Então fique conosco Fique ligado aí Né? E vamos ouvir Receber a palavra de Deus Aí na sua casa Onde você está Não é? No conforto do seu lar Você está aí no seu lar Na sua casa Quem sabe sentado no sofá Com sua família Então Fique atento Ouça a palavra de Deus E seja abençoado Amém Glória a Deus Meus irmãos Eu quero primeiramente Agradecer a Deus Nosso pastor Tiago Vargas Nossos irmãos Que estão Juntamente aqui Conosco Apoiando essa grande obra Aqui Os makers Do som Glória a Deus Por tudo Meus irmãos Eu quero compartilhar Uma palavra Do Senhor Nosso Deus Não quero demorar Muito tempo Mas tem uma palavra De Deus Para o meu E para o teu coração Então abra tua bíblia Aí comigo No evangelho De Jesus Segundo escreveu Lucas No capítulo De número 8 Bastantes lições Espirituais Capítulo de número 8 E o versículo De número 22 Em diante Que diz assim É preciosa E aconteceu Que num Daqueles dias Entrou Num barco Com seus discípulos E disse-lhes Passemos Para outra banda Do lago E partiram Amados irmãos Ouvintes Estamos Estão nos ouvindo Aqui nessa oportunidade Nós conhecemos Muito bem Esse texto E todos conhecem É um texto Que é bem familiar Para todos os irmãos Aqueles que amam A palavra do Senhor Aqueles que não amam A palavra do Senhor Aqueles que leem Aqueles que não leem Todos já ouviram Falar Da grande Tempestade De vento Mas o que me chama Bem Bastante atenção Nesse texto Aqui É o começo Dele ali Quando nós vamos ler O texto Escrito por Marcos Ele vai dizer assim E naquele dia O Lucas Mais detalhista Ele vai dizer Num daqueles dias Quando nós lemos Marcos E ele diz E naquele dia Nós percebemos Que ele quer Que nós Observamos Observemos O que Que aconteceu Naquele dia Por isso que ele diz E naquele dia Jesus entrou no barco Agora o Lucas O médico amado Ele é tão detalhista Que ele vai Narrar Um dos maiores Milagres Que Jesus Fez A vista Deles E ele vai dizer Num daqueles dias Eles já tinham visto Jesus Curar a cega Eles já tinham Visto Que Jesus Era Soberano Que tinha uma palavra Edificante Mas agora Muda a situação E ele vai Narrar Esse grande Milagre Mas vai dizer Num daqueles dias Ou seja Num dia normal Num dia qualquer Não tem anúncio Não tem facebook Não tem plateia Não tem nada Assim que possa Exaltar Aquele dia Ele vai dizer Num daqueles dias O que Que tu quer dizer Pregador Jesus Ele não trabalha Com hora marcada Jesus Não Não marca Um horário Para operar Até porque O evangelista Vai dizer Num daqueles dias Num daqueles dias Irmãos É um dia normal É um dia qualquer Pode ser pela live Pode ser pela palavra Da live Que está sendo dita Hoje Deus pode operar Um milagre Na tua vida Deus pode falar Com você Através Dessa mídia Que você está vendo Não precisa Até dentro do tempo Não precisa Propaganda Não precisa Outdoor Porque Quando Jesus Quer operar Não existe Barreira Que possa Impedir Dele te alcançar No nome de Jesus Glória a Deus Um dia normal Num dia qualquer Jesus Manda Que os seus discípulos Entrem no barco E atravessem O interessante Também Meus irmãos É que Quando Jesus Manda Eles entrar Naquele barco Eles não retrucam Eles não falam nada Eles não desobedecem Simplesmente Eles entram no barco E começam A navegar A Bíblia diz E navegavam Eles Quando Eles começaram A navegar Soprou Um forte vento A Bíblia não diz Que era uma tempestade De chuva Não diz Que tinha trovão A Bíblia diz Que era uma tempestade De vento O vento soprou Pastor O vento soprou E começou A sussurrar O barco Começou A se mover De uma maneira Que eles ficavam Ficaram Apavorados Esquecendo Daquilo que Jesus Tinha dito No princípio Porque no princípio Jesus disse Entra no barco Porque nós vamos passar Ele estava dizendo Não importa o que vai acontecer Do outro lado Nós vamos chegar Não importa se o vento Vai soprar Não importa se o mar Vai se agitar Mas do outro lado Nós vamos passar Eles se esqueceram Daquilo que Jesus Falou lá no princípio O que vai prevalecer Na minha E na tua Eu quero aplicar Já aqui pastor Para nós Para edificação Da nossa vida Porque nesses tempos Difícils irmãos O que vai prevalecer Na minha Na tua E na vida De quem está nos ouvindo Meu pastor Meus pastores Não é a tempestade Não é as circunstâncias Adversas Que aconteceu No meio da trajetória Mas o que Jesus Falou lá no princípio O que ele falou Você vai passar Eu entendo Meus irmãos Queridos Amados Que O vento está soprando As coisas Estão difíceis Estão de mal A pior Mas o que Jesus Prometeu lá atrás O que que Jesus Prometeu lá no início Da tua trajetória O que que Jesus Prometeu lá no comecinho Lá quando o luto Começou O que que ele disse Você vai passar Por aflições Mas vai conseguir passar No mundo tereis aflições Mas tem de bom ano Porque eu venci o mundo Jesus está dizendo Nessa noite O que vai prevalecer Na tua vida Não são as interpéries Não são as dificuldades Do meio da trajetória Mas o que Jesus Falou lá atrás O problema É que muitas vezes Nós E muitas vezes Muita gente Não entende O que Jesus Falou lá atrás Esquece Os discípulos Aqui pastor Eles esqueceram O que Jesus Falou lá atrás O que Jesus Falou Foi enfático Em dizer Estava dizendo Não importa o que vai acontecer Nós vamos passar Para o lado de lá E os discípulos Esqueceram O que Jesus Falou Porque se eles Não tivessem esquecido Eles não iam se apavorar A tempestade De ar Ia chegar Tudo ia se mover Mas eles iam ficar tranquilos A mesma coisa Que Jesus Estava Jesus estava Tranquilo Por quê? Porque ele já tinha dito Lá atrás Mas tem gente Que quer ouvir Toda a vida Jesus dizer Jesus não é para pagar É para estar repetindo Toda hora Ele já disse Para nós Nós vamos passar A dificuldade Vai bater Na tua porta O barco Vai se movimentar Mas você vai passar Essa é a fé No Cristo Todo poderoso A fé Que move A nossa Trajetória Porque a nossa Trajetória Meus irmãos Ela vai passar Por diversas Fases No começo É mil maravilhas No meio Da trajetória Começa as interpelhas Se nós for Pensar como os discípulos Ali Que esqueceram O que Jesus Prometeram lá atrás A dificuldade Chegou até Na minha casa Com certeza Chegou na tua casa Mas eu creio No Cristo vivo Que me prometeu Lá atrás Ele disse Ricardo Tu vai passar E se tu vai passar Irmão Você vai passar Meu irmão A dificuldade Vai chegar Mas você vai passar No nome de Jesus A Bíblia vai dizer Que no meio Da trajetória Eles começaram A se apavorar Ali irmãos E Jesus se levanta Já que vocês Se esqueceram Quem sabe Jesus pensando ali Na verdade Jesus estava Descansando Meus irmãos Por quê? Porque ele já tinha Vindo lá Do grande trabalho Que ele estava fazendo Se nós for ver No livro de Marcos Ele tinha Ensinado Instruído Antes Antes dele mandar Os discípulos Entrarem no barco Ele tinha Ensinado a parábola Do grão de mostarda Ele tinha Ensinado Uma série De parábolas Ali até chegar ali Então Jesus Ele estava cansado Ele foi descansar Ele deu a ordem E foi descansar Por quê? Porque a palavra De Jesus É uma só Ele disse Passemos Eu vou deitar E vou descansar Porque a minha palavra É que basta Nós vamos passar Deixem no meio Da trajetória Eles se apavoram Jesus pensa Não Eles não acreditaram No que eu falei Se levanta Só um pouquinho Já que vocês Têm pouca fé Vento Cessa-te E mar Acalma-te Quando Jesus Falou Irmão O vento Cessou E o mar Parou Qual é a diferença Aqui irmão? A diferença É quando ele fala A fisionomia de Jesus É a mesma nossa Mas se o pastor Tiago Chamasse ele aqui Ô Vem cá Vem cá Dar uma salvação Quando ele falasse Da nós Ia ver Lembra dos Dos soldados Mandaram buscar Jesus E os soldados Foram afoito Para buscar Jesus E quando eles chegaram Jesus estava falando Jesus estava pregando E daí eles olharam Não, mas Não, não dá para pegar Esse homem Eles voltaram Sem Jesus Nas mãos Mas com Jesus No coração Porque eles chegaram No governador E disseram assim Olha E aí Cadê Jesus? Não trouxeram Jesus? Não Não teve Como trazer aquele homem Por quê? Porque ninguém fala Como aquele homem fala Jesus Quando Jesus fala A terra treme O mar se acalma Quando Jesus fala Não tem inimigo Que possa Ficar na frente Do crente Quando Jesus fala O mar tem que se acalmar O vento cessa Quando Jesus fala Irmão Ninguém pode Com o poder Da sua voz Jesus falou Jesus falou Cessou O vento cessou O mar se acalmou E crinou Uma bonanza O que que quer dizer Essa palavra Irmão? Quero dizer que A tempestade vai chegar O vento vai soprar Mas eu quero profetizar Na tua vida E na vida dos irmãos Aqui na igreja Nessa noite O vento pode até Ao contrário As dificuldades Estão grandes Mas eu profetizo O vento vai começar A soprar A nosso favor O Senhor Nosso Deus Ele é fiel Para cumprir O nosso presidente Já começou Já começou bem Um grande clamor Em jejum Porque percebeu Irmão Ele se rendeu Aos pés Quando o Jairo Percebeu Que não tinha mais jeito Que a filha Estava lá quase morta O que que ele fez? Ele reconhece E se joga Aos pés de Jesus E diz assim Eu não posso Jesus Mas tu pode Eu não consigo Mas tu consegue Eu não tenho poder Mas tu tem Só o Senhor Pode Aleluia A Bíblia vai dizer Que O mar que estava Revolto E o vento Que estava Soprando forte Se acalma Se acalma Qual é a palavra? Se acalma Calma Calma Tem gente que está Doida aí Calma Nós temos um Deus Nós temos que nos acalmar Mas irmão A coisa está terrível O vírus está tomando conta Está morrendo gente Calma Calma Nós estamos protegidos Pelo sangue De Jesus De Nazaré Nós temos que ter Todos cuidados Irmãos Eu não sou Nenhum ignorante Não Para dizer Que né Pastor Nós não somos Ignorantes Para dizer Que não vai pegar Não vai chegar Aqui em Gravataí Nos irmãos da igreja Mas nós temos que ter Convicção Irmão Que na nossa Porta Nós já Botamos lá Na nossa porta Lá com o isopo Lá Pode-se dizer Que é uma Uma esponja Nós Como nós aceitamos Jesus Nós pegamos a esponja Irmão E botamos na Na verga Na nossa porta Assim ó O sangue De Jesus De Nazaré O sangue Está na verga Da minha porta Irmão O sangue Está na verga Da tua porta Pastor Mal nenhum Vai acontecer Por quê? Porque nós Cremos Num Deus Todo poderoso Claro que nós Vamos cuidar Nós vamos passar Alguém já Nós vamos cuidar Mas irmãos Nós temos que ter Convicção Que Jesus Ele está Pelejando Por nós A minha esposa Está grávida Irmãos Os meus pais Estão velhinhos Os meus sogros São velhinhos Nós vigiamos É claro Mas nós estamos Crendo Que Jesus É poderoso Para fazer Aleluia Jesus é poderoso A Bíblia vai dizer Que O mar se acalmou A fúria do mar Parou Da água Tudo Meus irmãos Cessaram-se E fez bonanza E disse-lhes Onde está A vossa fé Isso o Senhor Jesus falou Onde está A vossa fé E eles temendo Maravilhoso Maravilharam-se Eles nunca tinham Visto aquilo E dizendo uns aos outros Quem é este Quem é este Que até os ventos E a água Manda E lhe obedecem Quem é este Quem é este Nós percebemos aqui o que meus irmãos Que eles se surpreenderam com o que Jesus fez Eles nunca haviam visto aquilo ali Eles se surpreendem e dizem um para os outros Quem é este Quem é este Quem é este Que o vento manda cessar Eles se surpreenderam com o que Jesus fez Ei, eu quero profetizar na tua vida Você vai se surpreender com o que Jesus tem para a tua vida Eita, glória a Deus Irmãos, vocês vão se surpreender com o que Jesus vai fazer após Isso que está acontecendo no meio do povo de Deus Irmãos, eu quero dizer para você Que quem ficar de pé vai ver Muito mais Que você sente hoje Eu profetizo aqui e creio E vendo com os olhos da fé Que todos aqueles que não aceitaram Jesus ainda Vão se surpreender com o que Deus vai fazer Com essa situação E vai acabar aceitando Jesus como seu Salvador Muitos crentes que estão desviados Vão se surpreender e vão voltar Correndo para os braços do Senhor Por quê? Porque vão se surpreender Porque Deus, irmão Ele é fiel para cumprir E o que Ele prometeu Ele vai cumprir Nós vamos passar Eu não entendi ainda, pregador Nós vamos passar essa dificuldade, irmão Está difícil? Está Mas nós vamos passar Porque aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir As aflições estão aí Mas nós vamos passar A dificuldade está aí Mas nós vamos passar O coronavírus está aí Mas nós vamos passar O vírus está aí Talvez batendo até na porta da tua casa Mas você vai passar Por quê? Porque Jesus, Ele prometeu Que nós vamos passar E vamos cantar o hino da vitória Como o pastor estava falando No início do culto E nós vamos contar O hino da vitória Quando nós atravessar essa fase No nome de Jesus Amém, meus irmãos? E eu deixo essas palavras aqui Uma palavra profética, meus irmãos Da parte de Deus Coloque dentro do teu coração O que vai prevalecer na mim E na tua vida Coloque isso no teu coração aí Dentro da tábua do teu coração O que vai prevalecer na minha E na tua vida Não são as circunstâncias Do meio da trajetória Mas o que Jesus falou lá no princípio Passemos Nós vamos passar no nome de Jesus Amém? Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos